Pode, pode até porque eu também tomo, eu tomo um café de manhã quando eu acordo pra fazer aquele pico de cortisol e depois não é pra tomar mais, tá bem? Café é um por dia e já tá mais do que bom, esse negócio de ficar com café ao longo do dia vai te deixar estressado, aumenta o risco de cancros no homem, cancro de próstata, na mulher, cancro de mama, interfere com a absorção de nutrientes, é péssimo pra saúde, né? Em vários aspectos, o excesso de cafeína não é bom pra ninguém, não é pra ficar fazendo jejum aí tomando café o dia inteiro, porque, ah, eu ouvi falar que isso é bom pra emagrecer, isso é, não. Se quiser fazer jejum tomando alguma coisa, vai tomar chá. Chá, sim, é um alimento que você deve tomar todos os dias, diversificado, né? De vários tipos de plantas diferentes, eu falei hoje de plantas detox, você pode usar plantas de melhorar longevidade, como chá verde, etc. Plantas anti-inflamatórias como a cúrcuma, o ideal é variar.